Onde o Grêmio estiver. E o Grêmio ganhou mais uma ontem, ganhou do Bahia. Finalzinho, jogo duro, hein? O jogo foi enrolado. Gol do Cortes que calou o senhor. Gol do Cortes. Não, eu não. Eu acho que o Cortes não jogou bem no São Paulo. Mas ele teve uma boa passagem pelo Botafogo quando apareceu. Ele casou no Habibs. Esse tem o respeito. É verdade. Segundo tempo do... Esse é raiz. Esse é. O time do Bahia... O senhor quer uma Nutellinha, que casou lá no Palacete, na Espanha. O senhor casou no Chantilly, na França. Mas deixa o Pascoal falar do jogo do Grêmio. Na Toscana, ele casou. Toscana é legal. É, o Pascoal casou na Toscana. Fala, Pascoal. É o aniversário de casamento e vai falar. O segundo tempo do time do Grêmio até foi bom. O Bahia criou muitas possibilidades. Não conseguiu finalizar de maneira correta. O Bahia, como o Jorginho, é um time que muda um pouco o perfil do que jogava com o Guto. O time... E esse moleque, o Jean, esse Jean é filho do Jean, que foi goleiro do Bahia e foi goleiro do Guarani. É, eu lembro dele. É aquele mesmo. E hoje, esse menino, no Campeonato Brasileiro, é o melhor goleiro até aqui. É, o Jean... Muito bom goleiro. Muito bom goleiro. Não só de baixo da trave, mas na reposição de bola. Excelente. Com a mão e com o pé. Mas jovenzinho, né? É muito garoto e é um bom goleiro. O pai dele foi goleiro do Bahia, janta, né? Não, o senhor foi goleiro do Guarani, foi goleiro do Bahia. É, teve passagem até pelo Flamengo. O pai dele nasceu no Guarujá. Todos são filhos de goleiro. O Gatinho do Fernandes, o pai dele era o Gato do Fernandes. O Edinho era filho do Pelé. O Elton Leite, filho do João Leite. E o Jean, filho do Jean. E o Jean, filho do Pelé. O Edinho, filho do Pelé. Também foi goleiro. Pascoal, o gol saiu aos 41. Tem razão, produção. 41. Parecia que não ia sair mais, né? Nesse lance aí. O Grêmio dominava o jogo, mas estava difícil de finalizar. No primeiro tempo, não. O Bahia jogou bem. O Bahia jogou bem o jogo todo, mas na defesa. Criou possibilidades, jogando no contra-ataque. O Bahia é um bom time. Muito bom. E esse Zé Rafael do Bahia, hein? Muito bom jogador. Jogador que tem capacidade de driblar em velocidade e com força. Força e velocidade. Então, é raro isso. Dribble em velocidade e com força, finalização e bom passe. É um dos melhores até aqui do campeonato também. O Bahia é uma grata surpresa pra mim. Eu não estava acompanhando. O Fernandinho, o Fernandinho, essa é jogou no primeiro tempo. Mas é um belo time de futebol. O Fernandinho teve uma última possibilidade ali de ampliar o placar. Você lembra quando eu falei... O Grêmio tem que levantar a mão e agradecer que ganhou por 1x0 do Bahia, que foi um...